Olá, Tanwar, sou Espaço Mais Vida. Hoje vamos falar de uma modalidade em Moçambique, aliás, é uma novidade originária da Índia. Falo de yoga, que há mais de 5 mil anos surgiu e naturalmente hoje está em Moçambique, que está a movimentar muitas pessoas à prática desta modalidade. E vamos falar com o Sr. Manchur, responsável da cultura e educação da comunidade hindu. Sr., muito obrigado por estarmos aqui, para partilhar um pouco do que é o yoga. Qual foi o objetivo da comunidade hindu estar a abraçar, abrir esse espaço da prática do yoga em Moçambique, em particular, na cidade de Maputo? O yoga, como disse, é uma arte milenar que tem a ver com o bem-estar físico, psicológico e o bem-estar de saúde das pessoas. É uma arte que surgiu há uns 5 mil anos e, portanto, tem a ver com a meditação e com exercícios físicos. Então, nós temos praticado o yoga, portanto, não a nível profissional, há vários anos aqui em Moçambique, há um grupo muito pequeno, mas, a partir deste ano, tivemos a honra de receber um apoio do alto comissário daí. E eu trouxe um professor especializado, portanto, nessa área, e, pronto, assim nós começamos, portanto, a divulgar essa arte para o benefício da maioria das pessoas. O yoga é aberto para todos, desde as crianças até os adultos, portanto, mais idosos. Portanto, é um conjunto de exercícios físicos, exercício mental, que ajuda, portanto, a todos, desde as crianças mais estressadas, os jovens estressados, até os mais adultos. Todos podem praticar. Existem algumas restrições para, por exemplo, alguém que sofre algum tipo de doença. Então, pode haver alguma restrição em relação a um ou outro exercício, mas, no maior de casos, portanto, é praticado por todos. Não tem a limitação. Yoga é espiritual. Yoga é disciplina. Mesmo para pessoas capazes de quem sofre de alguma doença, asma, yoga é cura também. Estou me sentindo mais saudável, mais energético e mais concentrado no trabalho. Tu gostas de praticar yoga? Sim. Porquê? Porque eu estou muito saudável. Além dos benefícios da saúde, tem a parte emocional que é muito importante. A yoga ajuda muito a combater a ansiedade, a depressão, a ter o autocontrole. Agora vamos falar com o professor, não é? Do yoga. Muito obrigado, senhor professor. Queremos saber se o projeto de yoga em Moçambique vai estar baseado só na cidade de Maputo ou vai ter um projeto de alastrar para as outras províncias. Espero que o yoga chegue a todas as partes de Moçambique, como Nampula, Tete, Beira e Maputo. Para quem está nos acompanhando neste momento, como é que pode fazer? Há uma inscrição? Há um pagamento? Como é que pode fazer para chegar a ter que praticar o yoga também? Yoga para nós aqui na comunidade do Maputo é aberto para todos. Todos são bem-vindos. E nós temos as aulas das segundas às sextas, das 8h30 às 9h30. Muito obrigado, senhor Mastur. Está aí convinto, caro amigo telespectador, que pode fazer parte desta modalidade. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Tchau. Tchau.